Então DJ pode soltar Então DJ pode soltar Pra essas meninas dançar Então DJ pode soltar Então DJ pode soltar Pra essas meninas dançar Quando toque essa daqui No baile é sensação Escutar aí o tamborzão Elas vão descer e subir Que canha até o chão Enlouquecer na multidão Então abre espaço aí Que a cena é toda delas Junto com duas amigas As mais top e as mais belas Elas não tão nem aí Dançando até de manhã Com teu iPhone Plus Várias fotos pro Instagram Deixa elas ter meu bumbum Dança a noite toda O baile todo parou Só pra ver essa garota Tá quicando, 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 quicando Com o dedinho na boca Vai descendo, 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 descendo Ai que coisa louca Tá quicando, 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 quicando Com o dedinho na boca Vai descendo, 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 descendo Ai que coisa louca Ai que coisa louca Então o DJ pode soltar Então o DJ pode soltar Pra essas meninas dançar Então o DJ pode soltar Então o DJ pode soltar Vai soltar, Jay Vai descendo, 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 descendo Quando eu toque essa daqui No baile é sensação Escutar aí o tamborzão Ela é quando eu sei subir Que cara deu o chão Enlouquecer na multidão Então abre espaço aí Que a cena é toda delas Junto com duas amigas As mais top e as mais belas Elas não tão nem aí Dançando até de manhã Com teu iPhone Plus Várias fotos no Instagram Deixa elas ter meu bumbum Dança a noite toda O baile todo parou Só pra ver essa garota Tá quicando, 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 quicando Com dedinho na boca Vai descendo, 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 descendo Ai que coisa louca Vai quicando, 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 quicando Com dedinho na boca Vai descendo, 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 descendo Ai que coisa louca Ai que coisa louca Então o DJ pode soltar Então o DJ pode ser